Milho mais produtivo, só desse jeito. O período de crescimento e desenvolvimento do milho é limitado pela água, temperatura e radiação solar ou luminosidade. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente a temperatura, a precipitação pluviométrica e o fotoperíodo, atinjam níveis considerados ótimos, para que o seu potencial genético de produção se expresse ao máximo. Antes de idealizar que qualquer safra pode ser produtiva, você precisa entender que essa produção de qualidade é proveniente de alguns fatores específicos, fatores estes que vamos apresentar neste vídeo. Dentro de cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo, sendo o principal cultivo em produção. E não é à toa que produzir um milho mais produtivo é o sonho de qualquer produtor rural. Por isso, separamos nossas três dicas mais valiosas e super práticas para você conseguir aumentar os números da sua plantação. Confira! Semeadura Não é difícil de imaginar que a forma como o cultivo é plantado influencia no seu resultado de crescimento. Por esses motivos, um fator determinante para a sua produção é analisar o período de plantio, a forma de semear e a profundidade da semente. Confira as indicações. A época de semeadura mais adequada é aquela que faz coincidir o período de floração com os dias mais longos do ano e a etapa de enchimento de grãos com o período de temperaturas mais elevadas e alta disponibilidade de radiação solar. A profundidade da semeadura está condicionada aos fatores de temperatura do solo, umidade e tipo de solo. A semente deve ser colocada numa profundidade que possibilite um bom contato com a umidade no solo. Entretanto, a maior ou menor profundidade da semeadura vai depender do tipo de solo. No sistema plantio direto, por exemplo, onde há sempre um acúmulo de resíduos na superfície do solo, especialmente em regiões mais frias, a cobertura morta pode retardar a emergência, reduzir o estande e, em alguns casos, pode até causar queda no rendimento de grãos da lavoura, dependendo da profundidade em que a semente foi colocada. Solo O solo é o berço da semente e responsável direto por influenciar a produção de um cultivo. O potencial de uso e ocupação de uma determinada paisagem depende essencialmente das características ambientais do local. No caso do milho, os fatores solo e clima são considerados os mais importantes para o desenvolvimento da cultura, bem como para a definição dos sistemas de produção. Solos de textura média, com teorias de argila em torno de 30% a 35%, ou mesmo argilosos, com boa estrutura, como os latossolos, que possibilitam drenagem adequada, apresentam boa capacidade de retenção de água e de nutrientes disponíveis para as plantas. São os mais recomendados para a cultura do milho. Solos ardenosos, teorias de argila inferior a 15%, devem ser evitados, devido a sua baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes disponíveis para as plantas. Estes apresentam intensa vestiviação, perdem mais água por evaporação e são normalmente mais secos. Solos com tipo de argila expansiva podem apresentar forte agregação, prejudicando as condições de permeabilidade e a livre penetração do sistema radicular, devendo ser evitados para a cultura de milho. Um fator determinante para a produção, a irrigação. Assim como a estação do ano, o modo de plantar e o solo, a irrigação é extremamente importante para o resultado final. Isso porque, como sabemos, o clima não é muito favorável ao produtor e a chuva se torna escassa, principalmente nos momentos mais necessários da fase de produção. Por esse motivo, um sistema de irrigação é muito mais que necessário. É uma obrigação. É fato. Quem quer ter mais produção, precisa de irrigação. O irrigate vem com o propósito de auxiliar o produtor com a sua necessidade e facilitar a sua vida. É um sistema que vale a pena conhecer. Prático, móvel e fácil de utilizar, quem compra, realiza um sonho e cultiva o milho mais produtivo e lucrativo. Chegou sua hora de conhecer essa solução. Acesse irrigate.com.br e saiba mais. Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição desse vídeo e fale com um especialista no WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau.